Salve, galera! Suavidade! Recentemente, uma MC do funk, a MC Pipoquinha, fez uma fala nos stories dela no Instagram, de certa forma, falando mal dos professores. Essa fala tem ganhado repercussão, tem trazido algumas discussões a respeito do que ela disse e como eu sou professor, como eu me orgulho da profissão e como eu, apesar disso, não nego os problemas que a profissão tem, vou vir aqui dar o meu pitaco nessa polêmica, beleza? Meu nome é Daniel e eu escolhi ser professor. Antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao canal Dan Ideias. Meu nome é Daniel, eu sou professor e pesquisador na área de História e aqui nesse canal a gente conversa sobre educação, política, sociedade. Então, se você curte esse tipo de assunto, eu peço que você já se inscreva no canal, deixe aquele like nesse vídeo para não esquecer lá no final e se puder e quiser, contribua com a nossa campanha financeira aqui no Apoia-se, beleza? Assim você ajuda esse trabalho educacional gratuito a continuar. Valeu! Pois é, galera. Então, a MC Pipoquinha, que eu dei uma pesquisada aqui no Wikipedia, ela chama Dorothy Helena. É uma artista que tem ganhado notoriedade nesses últimos anos, se não me engano, a carreira dela começou ali em 2019, né? Mas, enfim, nesses últimos anos ela tem ganhado cada vez mais notoriedade e trazendo um funk bastante sexual e bastante explícito, assim, né? Inclusive, mais do que o funk costuma ser. E penso eu que é justamente essa característica explícita dela, chocante, que tem feito com que ela ganhe cada vez mais atenção. Não sei se essa é uma estratégia dela, se é uma estratégia da equipe que administra a carreira dela, enfim, não conheço a carreira dela, mas, de qualquer forma, é uma estratégia que tem dado certo. E, recentemente, respondendo uma caixinha de perguntas do Instagram dela, uma seguidora ou um seguidor, não sei ao certo, falou que discutiu com uma professora porque a professora falou mal da MC para ela. E ela gravou um vídeo nos stories respondendo a esse comentário e essa resposta foi extremamente problemática. Ela, primeiro, diz que não é para o seguidor brigar com a professora porque a professora pode encher ela de tarefas, ferrar com a vida dela, tirar nota, etc. E começou a falar depois a respeito do que é ser professor, sabe? Falando assim, a pessoa tem que ter nada para fazer em casa para ir para a sala de aula aguentar desaforo do filho dos outros, né? Eu não sei exatamente como foi a vida de escola da MC Vipoquinha, não sei onde ela estudou nem nada desse gênero, mas me parece que ela tem uma noção bastante equivocada do que é a função do professor e do que é, talvez, a função da educação na sociedade. Porque, de fato, o professor trabalha com filhos de outras pessoas, sim. Mas o professor está ali para uma função que é extremamente importante, tá? Aqui eu não vou nem entrar na questão, tipo, de uma possível nobreza da profissão. Eu quero pensar, realmente, a profissão dentro da sociedade. Ela é extremamente importante. O professor é quem forma pessoas dentro dos conhecimentos que a sociedade considera como importantes para que os indivíduos possam se relacionar socialmente. É na escola que os conhecimentos mais basilares do convívio em sociedade são desenvolvidos. Além disso, achar que, ah, professor não tem nada para fazer, não tem nada para fazer em casa, sei lá. Cara, a gente trabalha porque a gente é trabalhador, porque a gente precisa pagar as nossas contas, ganhar o nosso pão, dar conta da nossa família, tocar a nossa vida, viver nosso sonho, sabe? É uma profissão. As pessoas são professoras porque essa é uma profissão que permite a vida de muita gente caminhar. É um trabalho. E um trabalho muito sério. E um trabalho que a gente se dedica bastante. E é lógico que ela, se talvez se parar para pensar, vai saber disso. Mas talvez muito preocupada em manter a imagem de uma pessoa disruptiva, né, que fala mesmo e tal, ela tenha seguido essa linha do lacre ou, sei lá, e optou por falar mal de uma das profissões que, socialmente, são mais bem vistas. Embora, de fato, economicamente, não. A maior parte das pessoas reconhece, sim, a importância dos professores, né? Agora, de fato, ela colocou uma coisa que é verdade. Ela disse que 30 minutos de show dela estava valendo 70 mil reais. Enquanto o professor, coitado, não ganha nem 5 mil reais. Isso é uma verdade, tá? Esse ano, agora com o novo governo, teve um aumento no piso salarial do magistério e é obrigação no Brasil que professores que trabalham 40 horas semanais, que seria basicamente todas as manhãs e todas as tardes, recebam, no mínimo, 4 mil e 420 reais mensais. De fato, é menos do que 5 mil. De fato, é pouco para a profissão que é o professor, para a importância que tem o professor na sociedade. Na verdade, é pouco para qualquer tipo de profissão. Ninguém deveria ganhar tão pouco assim. Agora, não só na lei, o mínimo do professor é pouco, como nós temos outros problemas. Por exemplo, só a educação pública tem obrigação de pagar o professor esse mínimo. E não só isso, em alguns estados, como é o caso do Paraná, o governador simplesmente diz que não, que ele não vai pagar. Então, de fato, o professor não recebe o quanto deveria receber. O professor não é valorizado economicamente. E, ok, uma artista de sucesso, uma artista em ascensão como ela, realmente com menos tempo ali na performance, ganha muito mais. Ok, isso é fato. O problema que eu vejo é que, primeiro, desvalorizar o professor, no meu entendimento, é, obviamente, uma visão equivocada de como funciona a sociedade, porque não reconhece a importância desse profissional. E, segundo, ela é uma artista do funk, sabe? O funk é uma arte que cresce na periferia, é uma arte de resistência. e, historicamente, a gente consegue perceber o quão importante é a escola, o quão importante é a educação, o quão importante são os professores para apoiar que artes de resistência, como essa, o funk, o rap, o samba, se desenvolvam, cresçam, ganhem espaço, sabe? Quantas vezes não é justamente o ambiente escolar, ou mesmo professores que inspiram alunos a começar a escrever letras, poemas, que depois se transformam em músicas? Quantas vezes não é o ambiente escolar, às vezes, um concurso de poesia, uma mostra de talento, sabe? esse tipo de coisa que permite, que dá oportunidade para que novos artistas da periferia surjam, sabe? Então, é muito problemático ver uma artista de uma arte que é essencialmente periférica, como o funk, não valorizar os professores, não valorizar a educação. Ela poderia, sei lá, dar um toque, e falar, não discute com a sua professora, não, se ela não gosta do meu trabalho, tudo bem, a vida de professor não é fácil, professor é uma profissão que se estressa muito e não tem o reconhecimento merecido, então, sua professora pode estar estressada, não discute com ela, não, sabe? Poderia ter tomado outra linha. Tem um vídeo, por exemplo, do Emicida, falando da importância que teve uma professora na carreira dele. Quando ele estava na escola, essa professora percebeu que ele não se identificava muito com o ambiente escolar, com a maneira como a coisa funcionava, e transformou os conteúdos dela em conteúdos de quadrinhos, né? E assim, ele passou a ter interesse, começou a ler mais, etc. Poxa, o Emicida provavelmente ganha muito mais do que os professores do Brasil, mas o olhar é diferente, sabe? Ele percebe a importância, diz a importância que tem essa profissão, sabe? E ele deixa claro nessa fala, inclusive, pô, vocês sabem como é difícil a vida do professor, e ela ainda tirou tempo para fazer esse trabalho comigo. Então, eu acho que a fala da Emicida Pipoquinha é bastante problemática, acredito sim que é parte de uma estratégia de carreira, de passar essa imagem de uma pessoa disruptiva, que fala mesmo e tudo mais, então não aceita desaforo e tal, só que acredito que é mais prejudicial do que benéfico, sabe? porque agora até galera do próprio funk tem feito alguns pronunciamentos criticando essa postura dela. Porque como é de se esperar, o público da Emicida Pipoquinha está totalmente entrelaçado com professores. Se não são professores necessariamente, muitas vezes são filhos de professores, são pessoas que veem na profissão de professor um possível futuro, uma possível ascensão, são muitas vezes pessoas que têm como suas inspirações os professores, então eu acredito que no final tem mais atrapalhar do que ajudar. Mas eu espero que por conta dessas polêmicas e tudo mais, isso também possa gerar algumas reflexões, até mesmo para ela, mas mais do que para ela para a sociedade toda, sabe? Levante aí a bola de como os professores são pouco valorizados, como a visão que se tem, talvez no senso comum, seja de que o professor ele tem uma carreira de humilhação, e muitas vezes eu acho que dá para interpretar isso mesmo, mas principalmente que isso não é um problema da profissão em si, é um problema de como a sociedade lida com essa profissão. Se o professor tem uma carreira estressante, se o professor não é valorizado economicamente como ele devia, se o professor tem que passar por situações que são de alguma forma humilhantes, não é por culpa dele e não é porque a profissão é desimportante, mas é porque a gente tem uma sociedade pautada em um determinado sistema que despreza e impede que essa profissão ganhe espaço por conta de um projeto mesmo, porque se a educação for boa, se a educação for emancipadora, as desigualdades tendem a diminuir e o poder tende a ser questionado e isso, lógico, vai contra o que o status quo, que a sociedade que a gente tem estabelecida deseja, né? E isso, obviamente, incomoda os donos do poder. Salve, galera! Muito obrigado por assistir até aqui e se você quiser conferir as referências que eu utilizei para fazer esse roteiro, elas estão todas na descrição. Não custa lembrar, o projeto Dan Ideias é financiado coletivamente. A galera que apoia está passando aí na tela. Se você puder e quiser contribuir, é só acessar apoia.se barra apoia o Dan Ideias e escolher o melhor valor para você. Beleza? É isso aí, um beijo no coração, um aperto de mão sincero e valeu!